Com os meus olhos a sorrerem, a Jesus venho pedir. Com as minhas mãos em cruz, falo e peço a Jesus. Acende na minha alma, ó meu Jesus, a luz divina, para que eu te possa sempre amar, no teu coração habitar, esta filha que amonto te amo. Escreve o meu nome no teu livro santo, escrito por ti e salva a minha alma. Quero viver a vida com calma, fortalecer a minha alma com as forças divinas que me sejam derramadas por o teu amor. Te peço perdão, meu Deus e meu Senhor. Sempre adeus e levo as minhas mãos em cruz para pedir perdão, ó bom Jesus. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, chama-me a seguir, ensina-me a seguir os teus passos. Me resgastaste com o teu sangue, na tua cruz, a minha alma, a minha alma, bem Senhor Jesus, não te quero perder, mas sim contigo eternamente, no céu viver. Amém. Coração linda que Deus me inspirou, te louvo, meu Jesus, por todo o teu amor. Protege o mundo, o teu povo que te ama. Amém. Preparemos a porta estreita e não procurar a porta larga. A porta larga nos encaminha para a perdição. A porta estreita nos leva para a salvação. Senhor Jesus, convida-nos a participar da vossa mesa, para que a nossa alma seja saciada com o alimento da paz e do amor de nosso Senhor. Guarda, Senhor Jesus, no teu coração, tudo o que fazemos de bom, por o mal, praticamos, vos pedimos perdão. Sou tu destruístes a morte, o pecado, por isso nós te pertencemos. Nos dá bons pensamentos para praticarmos os bons comportamentos. Te agradeço com todo o favor, com todo o meu amor, meu adorado Jesus. Sou bons santificais, todas as coisas. Humildemente te suplicamos que nos ensines a praticar o bem. Deixemos-nos nos modelar por as forças do Espírito Santo. Amém. Beijinhos para as minhas amigas, minha família e para todo mundo. Oh, meu encanto, quando choro tu me chugas o meu pranto, quando estou alegre, tu também estás, quando estou doente, tu também sofres, quando eu fui mãe, tu estavas ao meu lado, a revelar nos teus olhos a alegria do dom que me deste, quando eu, do dom que me deste. perdão, perdão, porque quando eu ofendia o teu coração, tu choravas, mas não me desamparavas. Tudo o que eu passei, tu, meu bom Jesus, também passaste, mas eu estou aqui para te ajudar, a levar a tua santa cruz, como o fez serenero, o serenero, meu Deus, continuas ao meu lado para me dar alento ao sofrimento, as alegrias e as tristezas da purificação da minha alma. Eu te amo, escendeia o meu pobre coração de um fogo ardente por amor ao teu santo coração. Sempre estás ao lado dos teus filhos que te amam, que estão ainda neste mundo, a fazer sofrer e a te fazer sofrer por causa de tanto mal que está o mundo a preparar. deixaste-os belo o mundo e tudo acabou por causa da ganância do dinheiro. Meu bom Jesus, nos dê um bom dia. Com alegria vivamos mais um dia com amor e pensando e falando com Deus nosso Senhor e nossa Senhora também que é a Mãe de Jesus e nossa Mãe também. ficamos com Deus. Beijinhos para todos da Vossa Grande Amiga Maria Carmo a Vó Jesus. A minha alma louvou o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador. Assim disse Maria ao receber a mensagem do anjo São Gabriel. Lá foi contar à sua prima Santa Isabel Oh, como se sentiu tão feliz aquela Santa Mulher pois Deus fez dela a maior das riquezas divinas. Não teve oportunidade o Satanás de a levar para o caminho do mal nem de ofender Deus porque o Senhor não deixou. Por isso o coração de Maria puro e meio bondoso sofreu muito ao ver tudo o que fizer o seu amado filho. Oh, quanto sofreste minha mãe pois foram tormentos dolorosos tudo o quanto o teu filho sofreu por todos nós para nos dar a conhecer a sua presença e para sabermos que Jesus existe e não tem princípio nem fim. Oh, meu Jesus quanto rosado fazer de mim um pouco daquilo que fizeste a tua querida mãe para que eu me salve das minhas fraquezas humanas e reineis sempre na minha alma não deixeis o Satanás tentar-me pelas coisas materiais do mundo porque eu quero viver eternamente no teu paraíso onde não há doenças amarguras nem stress mas há amor infinito ao lado do Espírito Santo. Oh, Trindade Santíssima fazer de mim um instrumento de amor para comigo para o meu próximo para a minha família e para a tua Santíssima Mãe porque eu confio e tenho fé de que a Nossa Senhora da Guia vai sempre guiar todos os meus passos na minha vida terrena e de todos os meus mais queridos e de todos o meu próximo também peço a boa guia a boa guia de Maria Nossa Mãe Mãe de todo o mundo Oh Mãe eu te peço com as lágrimas dos meus olhos quando alguma coisa de mal me acontecer seja na doença seja na vida do dia a dia que me dê as forças e coragem para ter paciência como Jodo teve para levar a minha cruz ao Calvário com amor e fé em Deus e em ti Nossa Santa Mãe tu vives comigo sempre dar-me as as forças necessárias quando passar pelo caminho estreito da vida porque só passando por ele é que eu posso alcançar o caminho lindo para a estrada da vida terrena junto junto de Jesus e de ti oh divindade pura e bela estás com os teus olhos sempre a olhar para o mundo para todos aqueles que te amam e te trazem no coração oh Nossa Senhora do Parma que tens as chaves do purgatório para no dia dos meus fundos eis com todos os teus anos de buscar oh minhas que já se purificaram para levares contigo para o paraíso eternamente belo e cheio de alegria oh feliz de quem habita no paraíso de Jesus e de ti oh minha querida mãe mãe eu tenho tanto para te dizer para te agradecer tantas graças me teres concedido pois nunca vais chegar ao fim como te amo oh minha santa mãe faz de mim um instrumento de paz e de amor para que dentro da minha alma reine sempre o Espírito Santo tu minha mãe não chores minha mãe e minha madrinha Nossa Senhora do Carmo não chores quando o teu coração é tão magoado quero enxugar as tuas lágrimas com as Avemarias que te rezam com as boas ações que puder praticar quando eu sofrer quero juntar o meu sofrimento ao teu para aliviar a tua dor oh Senhor dos passos nesta coresma estamos a beber em caminho aos nossos passos para o caminho da salvação Nossa Senhora de Fátima protege os teus filhos faz com que eles te temam e amem e te amem noite e dia oh nosso Pai oh nosso Deus te agradeço oh Pai pelo sol pela lua pela água pelo ar que respiramos pela terra que nos daste comida a todos tudo o que tu criastes e nos deixaste pelas rosas do jardim perfumadas e belas como os espinhos a olharem para nós nem tudo pode ser belo na vida também temos de ter coragem de enfrentar o que nos aparece de negativo por vezes Deus põe-nos à prova para ver até onde vem a nossa paciência e a nossa fé por tudo te agradeço pelo sono que me dás pela saúde para eu ganhar o meu pão de cada dia por tudo quanto eu tenho merecido alcançar do teu amor e da tua santa mãe obrigada oh meu bom Jesus obrigada minha Nossa Senhora te agradeço por todo o bem que me tens feito todos devemos amar a Deus e nunca dizer que não temos tempo podemos andar a trabalhar com Jesus no pensamento Ele está comigo à mesa e me guarda no meu leito porque em cada passo que eu dou sinto Deus no meu peito logo ao romper da aurora ouço os lindos passarinhos achirreado contentes para saírem dos seus ninhos como é bela a natureza que por Deus nos foi dada pois Ele quer que aos seus filhos nunca lhes falte nada tu meu Deus que com o sol e a chuva fazes a agricultura crescerem tu lá do alto do céu tu nos estás a ver como seria tão bom ninguém te ofenderem aqueles que te não amam nem sabem do que estão a perder estão a perder um amor um amor que não tem fim eu te peço meu Deus que sempre olhes por todos nós e por mim ao terminar de escrever esta oração tu me inspiraste obrigado meu pai eu devia no Espírito Santo pelo dom que me deixaste eu sem ti nada sou pois nunca nada seria se não se não fosse se não fosse a tua filha e da Nossa Senhora Santa Maria amem e respeitem Jesus e a sua Santa Mãe e não ofendas não ofendam porque ela também vos ama muito e Nosso Senhor também amém oração da autora Maria do Carmo Borges a Borgesina fiquem com Deus